Fala aí galera do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos para a última parte da explicação da fase do primeiro reinado do Brasil. Hoje eu vou explicar para vocês a página 506, a abdicação de Dom Pedro I e a página 507 que fala sobre esse assunto. Só para contextualizar o que a gente está falando, a última aula estou até aqui, a gente viu que o Dom Pedro I assume o governo brasileiro em 1822, oficialmente, depois do dia do Fico, 7 de setembro, ele passa a ser o imperador brasileiro, faz a Constituição de 1923, não dá certo, tem aquela questão ali, ele não aceita o parlamentarismo, digamos assim, tem a Constituição de 1924, a nova Constituição é a mais aceita, porque daí o Dom Pedro está acima com o poder moderador, nós vimos que abaixo o legislativo, o executivo e o judiciário ficam ali, tem a tal certa autonomia, mas estão abaixo de Dom Pedro, Dom Pedro tem um poder maior, e Dom Pedro passa por algumas diversas crises durante o seu governo, que vai de 1822 a 1831. A gente vai falar um pouquinho aqui, só para revisar, a gente falou da província Cisplatina, que o Brasil acabou tendo um problema ali, em vez de uma solução, acabou deixando essa área virar Uruguai, falamos da Confederação do Equador, da parte de Pernambuco se revoltando, Dom Pedro conseguindo manter a unidade nacional, uma coisa é fato, o pessoal do 8º ano, o Dom Pedro I conseguiu manter a unidade nacional do Brasil, mesmo ali com o Brasil como império, algumas áreas como a Bahia, depois a gente viu Pernambuco, o Ceará, várias áreas que queriam formar países, repúblicas, nenhuma deu certo, porque os movimentos foram rapidamente reprimidos, e aqui a gente vai falar um pouquinho como que o Dom Pedro começou o governo a entrar em crise, e dessa crise Dom Pedro juntou as duas vontades, tanto a crise brasileira, ele sendo criticado no Brasil, quanto a necessidade de retorno para ele voltar para a Europa, para ser o rei de Portugal. Vamos entender um pouquinho dessa história, lendo os textos aqui, aquilo que eu falei para vocês, da filha dele, dele tentar mandar a filha para assumir o trono lá em Portugal, o conflito com o irmão e com a mãe dele, a questão da monarquia, e ele acaba deixando o filho aqui no lugar, o Dacerte tem que voltar para Portugal, deixa o filho no poder aqui, mas o menino tinha 5 anos de idade, como eu falei para vocês, uma criança de 5 anos não pode ser o imperador de um país, então aí foi o período regencial, como vários de vocês comentaram durante o plantão aí comigo, e começa a fase regencial, mas vamos entender o que aconteceu de 1822 até 1831, para que Dom Pedro fosse embora daqui, e aí sim começar o período regencial. Vamos lá pessoal, a abdicação de Dom Pedro I, ele abdica o poder ali, a popularidade de Dom Pedro I, ao final da década de 1820, estava em baixa, como se já não bastasse outros problemas. A situação do Brasil com questão com a cisplatina só fez aumentar a crise, muitos brasileiros, a crise econômica, pela qual o império passava, a insatisfação é a população, muitos brasileiros viam a derrota na área cisplatina, com mais rota na área de rota não, o Brasil deixou de lado, porque deu mais conflito ali, a área tinha mais espanhóis do que brasileiros, digamos assim, e acabou ficando independente, virou Uruguai. Então muitos viam isso aí como um faquecimento do governo de Dom Pedro I, como um mau monarca. Em 1826, com a morte de Dom João VI, ou seja, a morte do pai de Dom Pedro I, Dom João falece na Europa, o mesmo Dom João que a gente falou muito do Pedro Joanino, no Brasil de 1808, aquele Dom João que, não sabemos se ele foi um covarde ou um corajoso, saindo de Portugal em 1808 e vindo para o Brasil. O fato é que ele falece em 1826, e aí Dom Pedro I enviou a filha dele, Dona Maria da Glória, conhecida como Maria II, para assumir o trono português. Então Dom Pedro acreditava que ele ficaria no Brasil como imperador brasileiro, e a filha dele iria para Portugal assumir o trono. No entanto, o irmão de Dom Pedro I, o Dom Miguel, aliando-se a Carlota Joaquina, tomou o trono de Maria II e se autoproclamou o rei de Portugal. O Dom Miguel não aceitava, até tinha uma história que diz que ele ia mandar a filha para casar com o Dom Miguel, só que a Carlota Joaquina não aceitou. A Carlota Joaquina é aquela mulher que eu falei para vocês, aquela monarca, é a rainha, a esposa de Dom João, que diz que não gostava do Brasil, chamava o Brasil de o quinto, né? Você sabe o resto da história, a gente comentou isso aí. E o Dom Miguel se autoproclamou o rei de Portugal, no lugar de Dom Pedro I. Só que, pela ordem sucessora, o Dom Pedro, filho mais velho, queria assumir o trono. E Dom Pedro ficaria no Brasil como imperador brasileiro e Dom Miguel como rei de Portugal? Hum, não deu certo isso. E por quê? Pedro reagiu ao golpe e se preparou militarmente para conquistar o trono português. Briga de irmão, hein? Essas atitudes aí aumentaram o descontentamento dos pláticos brasileiros, que o afastaram do governo, acusando de estar mais interessado nos assuntos de Portugal que do Brasil. Ou seja, com o Dom Pedro, essa briga familiar de Dom Pedro, entre Dom Pedro I, o irmão do Miguel, a mãe, a Carlota Joaquina, e a filha da Maria II, que era filha de Dom Pedro, deu um bate, uma fafá, e o pessoal falou, Dom Pedro, você está mais preocupado com a sua família aí, com o ponto de Portugal, do que com o império brasileiro que você tem nas mãos aqui. Então os políticos brasileiros resolveram afastar Dom Pedro I, sem a vontade dele, obviamente os políticos brasileiros se juntaram todos e falaram, Dom Pedro, você não tem condições de governar o Brasil, sai fora, né? O jornalista Líbero Badaró, um dos principais críticos do governo de Dom Pedro I, foi assassinado em 1830 e a culpa caiu sobre os simpatizantes do imperador, o que gerou mais protestos em todo o país. Dom Pedro até que tentou recuperar o seu prestígio pelo país, ou seja, aquela história do vencedor, do herói que, dependendo do Brasil, estava totalmente abalada aquela imagem dele. No entanto, foi em vão. Em Minas Gerais, ele foi recebido com o Dobre de Finados, né? Toque especial dos sinos aí, utilizado em enterros em dias de finados, para lembrá-lo da morte de Líbero Badaró. Olha que interessante. O Dobre de Finados, pessoal, na verdade, é como os sinos da catedral, da igreja, começam a bater quando alguém morreu no dia de finados. E, no caso aqui, eles estavam acusando Dom Pedro, os simpatizantes de Dom Pedro, do assassinato do jornalista. Por isso que ele foi recebido na cidade com os dobros dos sinos, ou seja, tipo, ah, ela está vindo ali que não resolveu o Brasil e que acabou matando o jornalista. Então, Dom Pedro foi criticado, foi uma crítica contra Dom Pedro aqui, né? À medida que os conflitos aí entre Dom Pedro I e a população aumentavam, ou seja, a insatisfação popular com Dom Pedro por vários motivos, até por não estar resolvendo as questões brasileiras e mais preocupado com Portugal do que aqui, aumentava, né? Mais próximo ficava do Partido Português, ou seja, quanto mais o Dom Pedro era criticado pelo Partido Brasileiro, pelos brasileiros aí, mas ele se reaproximava do Partido Português, aquele mesmo que exigia a volta dele para Portugal. Para os adversários do imperador, sua real intenção era recolonizar o Brasil, ou seja, alguns achavam que Dom Pedro queria voltar ao Brasil como colônia. Se ele voltasse para Portugal, o Brasil voltasse para a colônia. Essa é a cabeça que eles tinham. Ao chegar no Rio de Janeiro, após uma viagem em Minas Gerais, Dom Pedro foi recebido aí com festa iluminada, com várias fogueiras organizadas pelos portugueses. A festa ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Olha o porquê. O fato dos manifestantes aí portugueses, munidos de garrafas de vidro, agredindo a população que se manifestava ao contrário de Dom Pedro I. Ou seja, os portugueses estavam ao lado de Dom Pedro, porque queriam o retorno dele, queriam que o Brasil fosse recolonizado. E eles pegaram garrafas e agrediam aqueles que criticavam Dom Pedro, falavam mal de Dom Pedro e falavam que ele não estava governando o Brasil. Então esse episódio é conhecido como a Noite das Garrafadas. Para tentar contornar a crise, Dom Pedro I criou o Ministério dos Brasileiros, formado exclusivamente por membros do Partido Brasileiro. Ou seja, para defender os entreguas. Então ele tentou agradar o povo. Falou, vou fazer uma organização aqui para os brasileiros mandarem entrar e ver se melhora a minha imagem. No entanto, como as críticas não paravam, Dom Pedro substituiu os membros do Ministério por pessoas do Partido Português. O cara formou o Ministério Brasileiro e colocou o Partido Português depois. Não adiantou muita coisa. A população pobre e os soldados saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do Ministério deposto. Ou seja, a volta dos brasileiros mandando no Brasil. O que causou ainda mais desgaste do governo de Dom Pedro I. Aí acontece o que, pessoal? Dom Pedro já estava com a imagem muito desgastada. Dom Pedro não estava em boa situação no Brasil. criticado demais. Eles falam que Dom Pedro se botou, se o Dom Pedro voltasse a Portugal ou ficasse mais preocupado com as pessoas portuguesas. O Brasil poderia ser recolonizado. Em toda a independência seria do invão. O 7 de setembro seria o invão. E aí toda a luta seria o invão. Então fizeram o quê? No dia 7 de abril de 1831, 7 de abril, Pedro abdicou o trono brasileiro. Em nome de seu filho, Pedro de Alcântara. O que acontece? Dom Pedro falou, eu não tenho condições de governar mais o Brasil. Eu não quero ficar no Brasil. Eu já estou saco cheio isso aqui. Estava meio farto a questão toda. Critica no ele. Ele falou, eu vou abdicar o trono em prol do meu filho. Pedrinho de 5 anos de idade. Pedro II era um menino ainda. Pedro de Alcântara. Ele falou, eu vou deixar o trono para o meu filho. Mas a pessoa fala, como você vai deixar o trono para o seu filho se ele é uma criança? Olha lá. Mais tarde passou a chamar Dom Pedro II. Ao declarar os nascidos no Brasil que não querem mais saber de mim porque sou português. Ou seja, ele fala, ele alega que vocês não querem eu no governo porque eu sou português. Porque eu sou do lado dos portugueses, certo? É, porque ele estava dando mais tela para Portugal do que para o Brasil. Então está aqui meu filho. Meu filho é brasileiro. Dom Pedro II, no caso, Dom Pedro de Alcântara, era brasileiro. Nascido no Brasil. É aquele brasileiro nato. Então, ele vai ficar no poder. Olha lá. Meu filho tem sobre mim vantagem de ser brasileiro. Dom Pedro I criou uma identificação de seu filho e os brasileiros. Ou seja, Dom Pedro I colocou o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro II, tido como a figura entre ligação dele com os brasileiros. Vocês não podem falar nada porque ele é brasileiro. E realmente, Dom Pedro II, brasileiro. Mas, em virtude do menino ter apenas cinco anos de idade, naquela ocasião, o Brasil passou a ser governado por um governo regencial. Obviamente, aí aqui é a parte que não está mostrando aqui para vocês na apostila, mas já estudou a fundo, já pesquisamos essa parte para poder estar explicando. O Dom Pedro II não poderia assumir, menino muito jovem, cinco anos de idade, o acordo foi feito. Dom Pedro fez os documentos lá alegando que Dom Pedro II ficaria sobre regência, sobre governo, sobre tutela, digamos assim. O menino ficaria sobre a tutela do Estado, na qual ele seria criado para ser o imperador do Brasil. E Dom Pedro II, ele cresceu dos cinco anos de idade até os seus quatorze anos, ele foi, teve toda a pompa, estudo, enquanto, nesse tempo, quem governava o Brasil eram os regentes. A gente vai ver a regência I, a regência III, todas as regências a gente vai ver nas próximas aulas. Só que, esse tempo todo, enquanto Dom Pedro era educado para ser o imperador do Brasil, os regentes ficariam no poder ali e Dom Pedro I, nada bobo, foi para Portugal, tira o irmão de Sena, recupera o trono português a seu favor e ali ele vira o rei de Portugal, Dom Pedro I. O mesmo Dom Pedro que proclamou, o mesmo Dom Pedro de 7 de setembro vai ser rei em Portugal. Olha que ironia, que loucura, pessoal. Então você vê que a história do Brasil é uma novela imensa. E, devido a isso aí, o Brasil passa ao período regencial e novas revoltas acontecem, a gente vai ver as revoltas regenciais, um monte de Estado brasileiro quer ficar independente, quer formar república, os republicanos surgem fortemente ali em várias áreas do Brasil e novos atletas acontecem aí. O Brasil é marcado por altos e baixos. Mas é isso, pessoal, até aqui a gente finaliza a fase do primeiro reinado. Então, do 7 de setembro de 1822 até 1831 é a fase chamada de primeiro reinado. Depois do primeiro reinado vem o segundo? Não. Entre as duas tem o período regencial. então entra o primeiro reinado e entra o segundo reinado tem o período regencial. O Dom Pedro I vai embora em 1831 vem os regentes. Dom Pedro II é uma criança de 5 anos de idade. Então, ele vai de 31 até 40 até 1840 9 anos se passam. Dom Pedro ele tinha 5 anos e vai ter 14 14 para 15 quando ele vai assumir o turno brasileiro. Nossa, professor, 14 para 15? É, eu vou explicar por que depois. Na verdade, ele vai assumir com mais de 18, 20, 21 de idade. Só que ele assume antes porque tem um golpe ali conhecido como o golpe da maioridade. tá? Pessoal, obrigado por assistir até aqui. A próxima aula eu vou explicar para vocês os exercícios sobre o primeiro reinado que vão da página 508 até 508 509 deixa eu ver aqui 510 511 que já é o desafio moleza de fazer vocês são craques aí nisso e até 512. Então, pessoal, a próxima aula eu vou explicar até 512 e aí vem para finalizar a gente finaliza a postila de história do segundo mestre. Demorou, né, galera? Demorou, mas vocês sabem que a história é bem complicada, é bem tenso, é bem novela mesmo, né? E a história do Brasil ela é cômica em alguns pontos, trágica em outros, mas ela é muito importante e nós podemos pular partes para entender. É que eu falei para vocês, se você não entender a Revolução Francesa, se você não entender iluminismo, você entende Brasil, entende a Península do Brasil, né? E se não entender a Península do Brasil não vai entender a República Brasileira e assim vai, é um efeito dominó. Por isso, pessoal, né, é mais difícil aí, a aula tem que ser um pouco maior mesmo, eu tenho que gravar várias aulas, eu tenho que explicar, eu não posso pular parte, demora, atrasa, mas com certeza a gente continua esse ritmo aqui e até dezembro a gente vai concluir o quarto do mestre total certinho aí, vem o terceiro agora, a gente vai entrar o terceiro agora, vamos dar uma acelerada aí, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Na próxima aula nós continuamos aí a falar, a fazer os exercícios, aliás, eu vou explicar os exercícios na próxima aula, mas vocês já podem ir lendo aí, quem quiser, já está tentando fazer, os exercícios pode fazer que na próxima aula eu vou explicar os exercícios e dou mais um dia para vocês estarem respondendo e já venham com a correção, beleza? Pessoal da Itavana, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula de história. Até mais.